Tipo, fala dois, né? Senão, eu acho que os dois são bravos. Ah, sim. O Isco. É mesmo? Esse cara, pra mim, é bizarro. Tipo assim, é... É porque ele veio do salão. Então, tipo, eu... Porra, o salão, pra mim, é... É bizarro. Então, o que esse cara fazia ali, no treino, no jogo, tipo, é um bagulho que eu nunca entendi exatamente como que ele conseguia fazer. Pô, me surpreendeu. É, é brabo, brabo, brabo. E o outro é o Luca Modres. Eu ia te fazer uma pergunta que eu fiz pro Guga em relação a você. E pra quem fala que o Modric não merecia ser o melhor do mundo, o que que tu fala? Ah, cara... Tá falando merda. Cara, é porque... Eu lembro a parte do que aconteceu. É porque o Cristiano tinha feito 15 gols e... Né? Na época que ele ligou a bola de ouro, aí o nego tava falando que tinha que ser do Cristiano e tal. É, e no caso do Modric também pesou o que ele fez na Copa, né? É, chegou na final. Ele levou na final. Mas aí o critério também, meu irmão, mas porra, o Cristiano já tem não sei quantas bolas de ouro, pra dar um azinha pro Luca, não dá nada não, né?